Olá pessoal, meu nome é Daniele, sou consultora na rede Sarsel, sua loja Vivo de Nanuki região. Estou aqui para falar com você sobre o mais novo plano pós que é a sua cara. É o Vivo Selfie Netflix. Sabemos que estamos em tempos difíceis e com essa pandemia, passamos mais tempo em casa com a nossa família. A Vivo traz uma ótima oportunidade de mais lazer para você. Com esse plano, você tem direito a 25 gigas de internet para assistir seus filmes na Netflix e mais 25 para você usar como quiser. E se você já é assinante, não se preocupe que trazemos a sua assinatura para a Vivo. Você terá também direito a duas telas simultâneas com a qualidade HD. Além de ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil, WhatsApp limitado, Vivo Travel Americas e muito mais. Com todos esses benefícios, o seu investimento é apenas de R$ 164,99. Vivo Selfie Netflix, você conectado o tempo todo. Vem para a Vivo! Vivo Selfie Netflix. Vivo Selfie Netflix. Vivo Selfie Netflix. Vivo Selfie Netflix. Obrigado.